Neste exemplo, vamos trabalhar com o padrão de projetos Observer. Esse padrão é muito interessante, pois ele facilita e automatiza processos em cenários onde objetos precisam tomar ciência da alteração do estado de um outro objeto qualquer. Então, para começarmos aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção novo e vou criar aqui uma interface Java. Essa interface eu vou chamá-la de Observer ou Observador e vamos finalizar. Muito bem. Esta interface vai ter de ser implementada por todas as classes que pretendam se tornar um observador aqui no nosso projeto. E, a princípio, eu poderia não colocar nenhum método, não precisaria impor aqui nenhum tipo de contrato, mas eu vou impor aqui, neste momento, por exemplo, um public void update. Então, resumindo, para toda e qualquer ação que aconteça, depois nós iremos utilizar este método update para invocar aqui alguma atualização no nosso observador. Vou também colocar aqui uma string para que seja passado um texto aqui de notificação para o observador. Muito bem. Direito do mouse novamente. Vamos agora criar uma outra interface. Já nesta interface, eu quero representar aqui o contrato necessário para a classe que será, para o objeto, o classe que será observado. Então, vamos criar aqui como subject. Fazendo uma referência a algo que precisa ser observado. Muito bem. Vou apagar aqui as linhas de comentário. E agora, aqui dentro desta interface subject, eu também vou determinar alguns métodos que eu gostaria que fossem, então, implementados pela classe que deseja se tornar um subject. Esses métodos criaremos aqui, ao menos, por exemplo, um public void register observer. Então, este aqui será um método para que toda a classe que deseja monitorar e, por consequência, tomar ciência da alteração do estado do meu subject, para que ele seja notificado. Então, vai ser aqui, register observer. E vou criar um outro aqui, public void remove observer. Então, da mesma forma, este aqui vai receber um observador que deseja ser removido da lista de notificação aí do nosso subject, né? E, para fechar, também vou impor a criação de um método aqui chamado public void notify all observers, para que depois seja implementado aí o comportamento de notificação aí de todos os observadores, ok? Muito bem. O modelo inicial já está criado. Agora, o que farei? Eu vou criar aqui uma classe concreta, que é uma classe Java. Vamos chamá-la aqui, por exemplo, de headhunter, usando um exemplo aqui bastante comum, né? Muito bem. Então, cria aqui a classe headhunter. Essa classe headhunter, eu vou fazê-la implementar a interface... Opa! Fazê-la implementar a interface subject, porque ela é que irá notificar as demais aí quanto alterações de seu estado, ok? Bom, a princípio faremos o seguinte. Dentro desta classe, eu preciso ter uma lista de todos os observadores que estão aqui acompanhando, né? Acompanhando essa lista de notificação. Então, vamos criar aqui private list, por exemplo, de observer. Observadores. Isso aqui, então, vai servir para que gerenciemos. Deixa eu só fazer a importação aqui do Java útil. E vamos implementar os outros métodos que estavam lá determinados na nossa interface. Então, o primeiro deles é o register observer, né? Depois o remove observer. E, por fim, o notify all observers. Então, antes de começarmos, eu vou deixar já criado aqui um construtor na minha classe. Public headhunter. Apenas para inicializar ali a lista de observadores, né? Desse ponto observadores. Igual, vamos trabalhar aqui, pode ser com uma playlist, por exemplo. Não tem problema. Então, eu vou colocar aqui uma playlist. Muito bem. Agora, aqui no register observer, então, o objetivo desse método, basicamente, é permitir que um novo observador seja registrado aqui no nosso subject. Então, para isso, basta que nós façamos aqui um dis.observadores.add e adicioná-lo, então, à lista de notificação. Então, prontinho, já está devidamente registrado, ok? Bom, e o que mais? Vamos fazer aqui o remove observer. O remove observer, ele vai ser utilizado para quando um observador deseja ser retirado da lista de notificação, então, vou pegar aqui, caso ele exista, o índice dele, né? Dentro dessa nossa lista, dis.observadores, ponto index.off, passando ele aqui como referência. opa, muito bem. Esse método index.off, ele faz o seguinte, caso ele encontre esse elemento na lista, esse índice aqui que ele, que eu estou colocando aqui, como retorno, ele vai assumir um número maior ou igual a zero, ok? Se ele ficar negativo, é porque esse elemento não existe, né? E aí, por fim, basta eu fazer aqui um, opa, perdão, basta eu fazer um dis.observadores, ponto remove, e solicitar, então, a remoção do nosso observer da lista. Prontinho. Então, ele já sabe registrar observadores e já sabe remover observadores. Agora, por fim, vamos criar aqui um método de notificação aqui para todos os observadores, não é? Bom, o método padrão para notificação, basicamente, é percorrer aqui através de um laço qualquer, por exemplo, um for. Então, vamos percorrer aqui com o for each, todos os observadores, que nós temos aqui na nossa lista de observadores, né? E para cada um deles, eu vou chamar o método update. Esse método update, ele pede aqui um texto, né? Que nós havíamos pensado, né? Então, nesse caso, como eu estou trabalhando com uma classe Headhunter, eu vou transmitir aqui um texto, por exemplo, correspondente a uma vaga de emprego, ok? Vamos notificar isso aqui a outras classes que desejam saber dessas vagas. Para isso, então, o que faremos? Eu vou criar aqui dentro dessa classe Headhunter, por exemplo, uma segunda lista, só que essa aqui será uma lista de strings, e eu vou chamá-la aqui de oportunidades. Então, essa lista aqui vai servir para gerenciar todas as oportunidades de emprego. Vamos inicializar essa lista, diz ponto, oportunidades igual, aí o relist também, por exemplo, aqui está, muito bom. Bom, e aí para receber essas oportunidades de emprego, eu vou criar aqui um outro método, mando public void, recebe oportunidade, e esse método simplesmente vai fazer o quê? Ele vai receber uma string como oportunidade, e ele vai adicioná-la lá em cima, a lista de oportunidades, ok? Bom, como o intuito, então, é trabalharmos com o Headhunter, toda vez que ele receber uma oportunidade, ele vai notificar todos os observadores, ok? E aí, dessa forma, vamos terminar a implementação lá do método que nós havíamos começado. Toda vez que ele for notificar aqui, ele vai notificar, por exemplo, diz ponto, oportunidades ponto, poderíamos aqui pegar a última das oportunidades, por exemplo, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para ele pegar o índice, e esse índice será a última delas, né? Ponto, size, menos um. Prontinho, né? Então, mais uma vez, ele vai mandar para todo mundo, lá da lista de oportunidades, quem? O elemento correspondente ao tamanho menos um, ou seja, o último elemento que caiu naquela lista, ok? Bom, então, o nosso subject está pronto, vou criar aqui uma classe para implementar o Observer, uma classe Java, vamos colocar aqui candidato, por exemplo, e aí, a este candidato, vamos implementar aqui a interface Observer. Muito bem, ele já pode se considerar um observador, por ele implementar o Observer, ele precisa ter aqui um método Update, ok? E aí, só para que fique mais ilustrativo esse exemplo, eu vou fazer o quê? Vamos deixar esse método Update ali parado um pouquinho, eu vou criar aqui um private string nome, só para colocarmos o nome do candidato, e vou aqui criar um construtor, public candidato, e nesse construtor, o que faremos? Nós vamos receber aqui uma string nome, e eu vou receber aqui também um subject. Por que eu vou fazer isso? Porque ali naquele atributo nome, eu vou carregar este valor que eu recebi por parâmetro, e eu vou utilizar este subject para fazer o quê? Um registro Observer, e passando ela própria como referência. Então, resumindo, toda vez que eu construir esse objeto, eu passo o nome e o subject, e ele já se registra. E aí, toda vez que for invocado o método Update, o que eu vou querer que aconteça? Eu vou querer que imprime em tela aqui o nome, por exemplo, bis.nome, só para sabermos quem foi que recebeu a notificação, e aí nós vamos dizer aqui vaga de emprego, e vamos fazer um bis.texto que ele recebeu como, opa, perdão, o texto que ele recebeu ali como parâmetro. Bis não, só texto, uma variável local, perdão. Muito bem, então a nossa classe já está criada, agora para finalizar, vamos criar a classe de teste. Então, vou criar uma última classe, teste Observer, vamos remover aqui os comentários, e vou criar a name. Muito bem. Bom, então para começar, vamos instanciar aqui o subject, igual a new headhunter, e nosso headhunter já foi inicializado, muito bem. único detalhe, perdão, não, teremos que criar essa variável do tipo headhunter, porque a interface subject, ela não sabe receber oportunidades de emprego, ok? Então, só para, para otimizar aqui, muito bem. Aqui, então, a partir desse momento, se eu fizer um head ponto, eu já tenho aqui um recebe oportunidade, ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, primeiro, eu vou aqui receber uma oportunidade, sei lá, vamos colocar aqui programador, tá? Como ainda não temos ninguém registrado, ele não deve notificar ninguém dessa vaga. Agora o que farei? Agora eu vou criar aqui, então, alguns candidatos, então vamos criar aqui um observer, candidato, candidato, 1, igual, a new candidato, e nós vamos passar aqui o nome dele, então vai ser o João, ok? E ele já está se registrando ali com o headhunter, ok? Vou criar um segundo observer, candidato 2, que vai ser a Maria, ok? E aí, eu vou chamar o headhunter, passando uma nova oportunidade de emprego, que agora, será, por exemplo, arquiteto, ok? Vamos ver o que acontece, com a execução desse código, olhem só, percebam, quando o headhunter recebeu a primeira oportunidade, que era de programador, ele não tinha ninguém registrado a ele, então por isso ninguém avisou aqui, ninguém recebeu a informação de vaga de emprego. Agora, a partir do momento que nós criamos esses dois candidatos, e passamos uma nova oportunidade, eles foram notificados, e por isso eles fizeram essa impressão, que é aquele método update. só para vocês observarem, para finalizarmos esse exemplo, eu vou criar um terceiro candidato, e agora será o José, e o nosso headhunter receberá uma terceira aqui, e última oportunidade, que será o analista. vamos executar novamente, e aí vocês perceberão aqui na saída, que agora nós temos duas pessoas sendo notificadas quanto a vaga de arquiteto, e três com a da analista. Então dessa forma, percebam que o padrão Observer, ele consegue notificar aí todos os objetos que estiverem registrados aí. Obrigado.